Como foi o jogo durante o... O que você achou? O que isso sucedeu? O que você achou de ter feito o gol? O momento que você mais queria fazer o gol, você fez. O que você acha disso? Fico feliz, né? Fico feliz pela oportunidade. Foi importante. O Senna também ajudou, contribuiu bastante. Vocês também contribuíram com o Fernando de Toninho, com suas paradas. Então, acho que está todo o grupo de parabéns. Tem que exaltar o trabalho de vocês também. O que você tem a falar para a torcida? A torcida tem que conhecer mais o Marcelinho, tem que conhecer mais aquilo que tá. Marcelinho, o que você quer dizer sobre esse grupo de jogadores? Nosso grupo é um elenco legal, bacana, mas é fechadão entre nós. Então, nós estamos todos de parabéns. Eu queria que você mandasse um alô para a torcida Veraldina. Um abraço. Eu vou falar uma coisa, não separa nosso bonde. Eu vou falar um alô para a torcida.